O motorista de ônibus de Curitiba foi flagrado fazendo comentários parecidos com o que nós mostramos do deputado Arthur Duval sobre as mulheres ucranianas. Esse caso foi filmado por uma passageira. A empresa de ônibus demitiu o funcionário. Um bate-papo entre o motorista de um ônibus e outras pessoas foi gravado por uma passageira. E o que é dito causou revolta. O motorista se refere às mulheres ucranianas que atualmente enfrentam os ataques feitos pela Rússia. Em oito minutos, conversas preconceituosas e de mau gosto. O motorista e os passageiros que conversam parecem achar tudo muito engraçado. Durante o trajeto em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, o motorista ainda faz gestos para uma mulher que está fora do ônibus, aparentemente uma colega de trabalho. Em nota, a empresa Expresso Azul mostrou repúdio com a atitude do motorista. Também reafirmou que discorda de comportamentos ou manifestações de preconceito por parte dos colaboradores. A mensagem enviada também revela que o motorista foi demitido. A passageira ouvia música até que percebeu o que foi dito pelo motorista. E por uma simples curiosidade, eu tirei o fone de ouvir e comecei a prestar atenção na conversa. No início, eu já ouvi eles debochando das ucranianas, falando que seria muito fácil enganá-las. Que até mesmo com um salário baixo, eles conseguiriam dar um agradinho para várias e assim ter várias amantes. E tudo que eu fui ouvindo foi me dando muita revolta. Eu só pensei em começar a gravar. Não, eu vou mentir para elas, porque é minha passenda vai ser para elas. Não sei se aqui é uma fazenda que eu tenho aqui, eu vou fazer umas casinhas para vocês aqui. Eles se sentiram totalmente seguros para falar sobre aquilo. Isso me deixou assim, assustada. Assustada, que ponto que nós chegamos. Engraçado, né? Quando você está aqui, eu estou vendo tudo para cá e eu não vendo.